Bem, você conferindo o WebFest, o programa dos grandes eventos, a cobertura do Waldo Jambil. Com grandes artistas, com grandes participações de todo lado, de Ricardo Chaves, com certeza um dos maiores ícones da música baiana, um dos maiores puxadores de blocos do Brasil. Prazer ter você aqui no WebFest, Ricardo. Prazer meu, Rubão, falando com a galera aí, que tá conectada no WebFest. Beleza. Muito, pô, feliz da vida, né, de tá aqui nessa noite especial, uma noite de festa bonita, um astral, né, E aí, vai começar agora já. E aí, o convite do Jamil, a gente é amigo pra caramba, super bacana. E aí, vai começar agora já. E aí, vai começar agora já. Olha, o Portal 2007 está chegando. Com certeza foram vários e vários anos você puxando o Canguru. Uma das maiores animações do Portal era o Canguru. E esse ano, o Ricardo retorna ao Portal. Fala um pouquinho dessa história de muitos anos com o Portal e o regresso à sua casa, ao seu público, que também faz parte do seu público. É, Fortaleza, através do Portal, faz parte da minha vida, né. Esse tempo inteiro que eu tive em Fortaleza, na época, cantando no Canguru, era uma coisa que me marcou muito. Porque aqui eu lançava minhas músicas novas, aqui tinha momentos, naquele Morro do Granville, fabulosos. E assim, eu tô muito feliz de ter voltado, porque foi uma época de ouro pra minha carreira. E assim, eu vou poder reviver, mesmo que num palco, né, porque a minha praia adora o trio elétrico. Mas só em subir no palco, na quinta-feira, fazendo a abertura do Portal, retomada super bacana, tô feliz da vida. Bem, daí você conferindo um bate-papo todo especial com o Ricardo Chaves, aqui no webpast.com.br. Ricardo, prazer, meu irmão. Sucesso, saúde. Você merece, você teve talento. Você, com certeza, ainda tem muita animar esse povo aqui. Valeu, valeu, bom, valeu, galera. Fique ligado aí, curta, que agora eu vou curtir um pouquinho do show antes de subir no palco. Valeu. Fique ligado aí, curta, que agora eu vou curtir um pouquinho do show antes de subir no palco. Estou do lado de Kleber Dias. Kleber, prazer ter você aqui no webpast. Oh, bom, obrigado. Que festa linda hoje, hein? Olha, o Kleber é uma das pessoas responsáveis, talvez por tanto sucesso, do projeto Portal 2007. Você que coloca a sua voz, o seu profissionalismo nos eventos que o Portal vem fazendo, no próprio Portal. Fala um pouco dessa história, desses longos anos que você vem ao lado do Portal, ao lado dessa grande festa. Tem tempo, hein? Tem tempo, não. É, na verdade, tem trabalho com o Portal. Estou muito grato por todo mundo que começou o Portal, desde o começo até hoje. E o Portal 2007, a gente se encontra na cidade de Portal, que é um lugar maravilhoso, bom, lindo. Com todo serviço, estacionamento, de segurança, pesquete com o banana, babado novo, Jamil, Invento Sangalo e muito mais. Você que está em qualquer parte do Brasil, não pede. Portal 2007, final de julho, aqui em Fortaleza. Você está curtindo o WebFest, oferecimento Farmácia Casa do Remédio. O nome já diz tudo, fazendo o melhor por você.